Doze de Outubro é o dia internacional da... Pilar, agora é uma palavra difícil. Vamos lá! Erradicação. Erradicação. O que é que quer dizer isto? Eu não sei! Eliminar. Destruir. Desaparecer. Suprimir. Arrancar. Acabar. Já percebi. Erradicação da... Pobreza. Já, já percebi. É um dia para acabar com quem tem muito pouco, falta, penúria, privação, miséria, descaço, pouco chino. Pobreza é... É o estado de uma pessoa que não tem quase nada. É um dia importante. No mundo, 1.3 bilhões de pessoas vivem nestas condições. São muitas pessoas, não são? São muitas pessoas. E em Portugal? Em Portugal, duas em cada dez pessoas vivem a risco de pobreza. Isso é muito triste, Pilar. Agora imagina estes números ainda com o Covid e com a guerra. Temos que ajudar estas pessoas. Para todos, um beijinho da Kate e da Pilar. Temos que ajudar estas pessoas.